Adidas A de Zero Drive RC. Chegou o super treino da Adidas. Eu sou Eduardo Suzuki. E eu sou Valerine Mello. E hoje a gente vai fazer um review muito aguardado, que a gente estava ansioso para falar para vocês, Val. Muito ansiosos, porque estávamos testando. O pessoal viu, o pessoal percebeu, muita gente comentou. Mas finalmente estamos podendo falar sobre ele. É verdade, a gente deu uns spoilerzinhos, mas a gente não podia dar detalhe, a gente não poderia falar qual era o nome do tênis. Inclusive, quem foi para a Maratona do Rio, tinha uns easter eggs lá na Expo, na retirada de kit, né Val? Quem ficou atento, alguns seguidores falaram, o senhor, isso aqui é coisa nova, hein? O pessoal comentou. Até os nossos amigos youtubers gringos, eles perguntavam, que tênis é esse? É o Adidas Pro 4 novo? Que tênis é esse? Não, não, a gente não pode contar. Afinal de contas, esse tênis aqui, ele é desenvolvido e produzido no Brasil. Motivo de muito orgulho, porque o tênis é sensacional, já dando spoilers para vocês. Edu, categoria Super Treinos. Esse é a categoria do momento, depois do pau para toda obra, né? Que o pessoal queria muito, foi muito comentado. Agora vem a categoria Super Treinos. É, o Super Treinos, aqui no Tênis Certo, a gente considera aquele modelo, que tem a placa, que tem uma espuma que é bem responsiva, que você pode usar tanto nos treinos, quanto em provas. Esse tênis aqui, ele pode ser uma boa opção para você que quer ter a primeira experiência com tênis de placa. Daqui a pouquinho, a gente vai falar o preço e você vai se surpreender. O Drive RC, ele tem 6mm de drop, sendo 32mm na parte da frente, por 38mm na parte de trás. Uma coisa legal que a Adidas tem feito, é colocado a altura, né? Do calcanhar, 38mm. A gente viu isso em outros modelos, a gente viu no Adiosi, e a gente vai ver em outros modelos também. Vai ser um padrão que eles vão adotar. Falando desse cabedal, Val, cabedal em mesh tecnológico, bem respirável, né? Super fininho, uma camada só. Eu não sei, eu tive a impressão de que o tênis que eu testei, ele era meio que um protótipo. O final, eu senti que ele está ainda melhor. Não sei, talvez seja uma impressão, mas eu achei ele mais respirável, inclusive. Sim, o tênis é muito respirável. A gente vai ver que tem uma redução de materiais para deixar o tênis mais leve. Sistema de amarração com 6 furos, mais o furo extra. O cadarço, meio que padrão, assim, de alguns modelos da linha A de Zero. Tivemos uma boa amarração, sem problemas, né, Val? Sem problemas. Esse cabedal, nesse modelo, ele veio muito mais ajustado. Não tive problema nenhum com amarração. A lingueta super fininha, sem nenhum enchimento de espuma. Ele tem até uns perfuros aqui nas laterais para deixar até mais respirável também. Ela não é presa na lateral, que no meio, né, você tem o passador. É só usar certinho, que ele não vai ficar se mexendo. O colarinho, também super fininho, só um pouquinho de enchimento de espuma. Famoso, como chama, Val? Bigodinho? Bigodinho. Esse aqui está mais uma barbinha, né, porque ele vai aqui na lateral, não vai muito no meio. Eu que sou aquela pessoa que tem problema de tendão de aquino, não tive problema. Corri a Wings for Life, fiz o longão para maratona com esse tênis aqui, não me incomodou. Sim. Essa é uma característica dos modelos mais de performance, né? Não tem um enchimento tão robusto, tão intenso, quanto os outros tênis para rodagem, mas justamente para trazer esse lance de ter um tênis rápido para treinos e provas, tá? Vamos dar uma olhada na palmilha, super fininha, ela tem algumas furações. Ela não é aquela palmilha curvada, né? É uma palmilha mais chapada, reta. O contraforte, ele não vai ter nenhuma clipagem, super molinho. Tem essa característica dessa asinha aqui, que a gente vê em todos os modelos da família de zero, né, Val? Isso, isso. Quem imaginando, será que tem aqui também uma frase escrita como o Adios Pro 4? Não, aqui não tem. Não, ele só tem um detalhezinho que parece uma espécie de silicone, né? Isso. A forma desse tênis aqui, ela é um pouquinho larguinha, né? Ela não é tão justa. Você pode optar por pegar uma numeração maior, mas lembre-se que ele vai sobrar um pouquinho mais do que, por exemplo, o Boston, do que o Adios, né? Sim, sim. Eu peguei o 36, que normalmente seria um número maior do que a minha numeração, e nesse modelo, ele veio mais ajustado. Então, eu gostei bastante. Peguei um número maior, não tive problemas. Sobre as cores, as cores estão bem bonitas. A gente pode colocar aí na tela todas as cores. Diga nos comentários qual que é a sua cor favorita. Eu tava correndo com esse azul, que é um pouquinho mais escuro do que o da Val, e agora recebi o laranja, que tá lindo demais. Não, mas as cores estão incríveis. Eu gosto bastante da rosinha, mas tem preto, tem outras cores também. E estão todas aí disponíveis, né? Agora vamos falar da entressola, Val. A entressola é Light Strike, mas não é nem o Light Strike 1.0, que a gente viu em outros modelos que era um pouco mais firme. Nem o Light Strike Pro, nem o 2.0. É uma espuma diferente, né, esse Light Strike? Sim, é uma espuma diferente. Mas, no entanto, ela não perde em retorno de energia, não perde na questão de você ter uma pisada que vai ficar molenga com o tempo. Ela absorveu bem. E ela teve uma excelente durabilidade em relação ao retorno de energia também. Ela tem uma dupla camada. E vamos ver aqui a dureza. Já estou aqui com o durômetro. Vamos ver a dureza. E a dureza, Dudu? 27 Shore A, uma espuma bem equilibrada, bem macia. Não é aquela bem molenga, né? Então, é uma espuma... Eu gosto, assim, na faixa dos 27 aos 30, que não é nem firme, nem tão macia. Também gosto. Eu acho que quando está muito firme, machuca um pouquinho. Quando está muito absorvendo demais, está muito mole, ela acaba não retornando. Aqui na entressola, a gente tem os Energy Rods 2.0. Então, não é aquele Energy Rods de bastão, né? Ela vai ter aquela formação dos metatarsos. Ela é em fibra de vidro. E, ó, a gente tem uma certa flexibilidade, não tanta, mas é possível dobrar. Posso dobrar mais, Val? Não, 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 não. Tá bom. Agora vamos falar do seu lado. Borracha de carbono, bem resistente. Esse aqui já está com mais de 300 quilômetros. Val, como é que está? Está reservou. Está bom, né? Durou, durou. Opa, estou passando a mão aqui. Ah! É, aqui na espuma vai ficar um pouquinho peinho, mas a borracha, ó, está... Está bem. Está muito boa, né? Com certeza vai acima dos 500. E a gente vai ter área borrachada bastante aqui no antepé e nessa região do calcanhar. Indicações para provas, acho que é muito bom, tanto para você correr 5K até uma maratona, né? A gente fala muito do palpa toda obra. Esse aqui, ele é um pouco acima. Ele vai entrar nos seus treinos diários, ele vai entrar nos seus treinos de velocidade, na sua rodagem, mas ele também pode ser usado em prova. Esse aqui também pode ser o modelo de primeiro tênis com placa. Quero fazer uma boa adaptação, porque ele tem uma estabilidade maior do que seria o Adios Pro 4, né? Então, você consegue fazer uma corrida sem tantas... sem tanto torcer o seu pé por conta da instabilidade. Então, ele vai entrar nessa categoria. Vamos pegar aqui a nossa amiga balança? Vamos lá. Vamos ver o peso. O Adidas lá de zero, o Drive RC está pesando 232 gramas no tamanho 41. E no tamanho 36, 189 gramas. É relativamente leve, né? A gente estava falando de um tênis aí que abaixo dos 250 gramas no masculino é um tênis bem leve. E outra coisa boa é o preço, Vavá. 899 reais e 99 centavos preço de lançamento. É, ele vai estar competindo com alguns da categoria palpa toda obra, mas os super treinos estão bem acima, né? Então, o preço dele veio muito bom. E esse aqui é aquele modelo que eu imagino que foi desenvolvido aqui no Brasil e provavelmente vai ganhar o mundo de tão bom que é. A gente teve a oportunidade de fazer uma apresentação desse tênis aqui, cara, e a gente estava muito empolgado. É um tênis que eu gostei demais, né? É um tênis que vai te entregar muito e é aquele tênis que vai ter um ótimo custo benefício. A gente está falando de 899. Se a gente pegar outros modelos concorrentes, estão acima dos mil reais. Exatamente. Se você pegar essa categoria, se você for observar, estão acima. Eu gosto muito desse estilo de tênis de corrida que fica bonito no pé, sabe? Fica com aquela cara de tênis de corrida. Ele flerta muito bem com o casual, né? Aquela coisa assim, está bonito, está chamando a atenção e ele consegue ficar bem ali naquela questão de um tênis ser bonito. Vou bater de novo. Dá uma olhada nas cores porque as cores estão muito bonitas. Tem bastante opção. Tem das mais chamativas até o preto básico. Então, assim, dá uma olhadinha. Gostei muito dessa cartela de cores. Vá, já estou imaginando. Será que eles vão lançar uma versão, edição especial da Maratona do Rio? Ah, a gente quer, né? Eu acho que merece, não é? Esse ano, a Joss Pro 3 da Maratona do Rio ficou lindo. Ele esgotou. Foi, assim, uma sensação. Então, eu acredito que para 2025 a Adidas vai fazer. Eu acho que sim, merece. Eu acho que merece, sim. Fica aqui o meu voto. Pode fazer. Pontos positivos. É um tênis muito versátil que você vai poder usar no seu longão. Um tênis bem resistente, extremamente durável. E também você vai poder usar nas provas, né, Val? E também você vai poder usar onde você quiser porque ele é bonito demais. É muito bonito. E, afinal de contas, vai ter aí a chancela da Adidas, né, por trás. Exatamente, olha. Pontos de melhoria. Eu acho que para ser um tênis para treinos também, ele poderia ter um pouquinho mais de reforço aqui no contraforte, talvez. Ser um pouquinho mais acolchoado para dar um pouquinho mais de conforto nesses treinos mais longos. Não chegue a incomodar, mas eu acho que para treino longo poderia ser um pouquinho mais acolchoado aqui no contraforte. Sim, e eu teria... Colocaria essa palmilha fixa também. Colada? Eu gosto de palmilha colada porque, dependendo, se estiver chovendo muito, o comportamento da palmilha, ele pode acabar, ela pode acabar sambando, saindo do tênis, isso incomoda demais. Eu gosto muito de palmilha colada. Agora aquela pergunta que vocês adoram, comprar ou pensar, Val? O que você acha? Comprar, sem dúvidas. Eu também acho que vale muito a pena comprar. Sendo até um único tênis, um único, assim, o primeiro, só vou escolher esse. Eu acho que sim, eu pegaria só esse. Você pegaria só esse? É sensacional. Tá, eu teria um, de repente, de entrada, um pouco mais com amortecimento. Então, primeiro... De repente, ter o SL2 com o Drive-A-C seria um rodízio aí bem bacana, bem interessante. Exato, exato. Então, assim, sendo... Vai ser o meu segundo tênis, agora eu quero investir um pouco mais, não quero ainda pagar, comprar um super tênis, mas quero investir nos meus treinos. Então, eu acho que o Drive-A-C é, eu acho que pode ser uma boa opção também para quem ainda não experimentou um tênis da Adidas, né? Nenhum tênis da linha de zero. Exato. Então, vou testar um primeiro tênis da Adidas, quero conhecer a marca. As opções de cores são muito boas, né? E o preço é muito bom. E o preço está muito bom para você começar com um tênis que tem um excelente custo-benefício. Tutu, Vavá, que esse tênis aqui deve entrar para os melhores do ano. Ah, eu... É duro que vai ter custo-benefício, talvez. Está bonito de ver. Está bonito de ver o que a Adidas fez aqui nesse trabalho. Foram alguns anos aqui para chegar nisso e, principalmente, isso é muito importante, trazer um bom custo-benefício, porque trazer um produto de fora acabava ficando muito caro. Então, a ideia de produzir no Brasil e parabéns para o Brasil também que está conseguindo subir aqui em relação à indústria, né? Então, os produtos, os produtos nacionais, obviamente, eles precisam de ter investimento também, equipamento, mão de obra, tudo isso. Então, a gente está subindo. Isso é muito bom. E a gente queria saber de vocês o que vocês acharam do novo Adidas Ad Zero Drive RC. Coloca nos comentários, vai ser bem legal ler a sua opinião. Esperamos que você tenha gostado de mais um vídeo. Compartilha, joga lá no seu grupo de WhatsApp, se inscreva aqui no nosso canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, Val. Valeu, Dudu. Até a próxima. Abraço a todos. Tênis é Tô. Tênis é Tô. Tchau.